Você, para mim, foi sonho que eu não pensei em contar Mas aconteceu que um dia, perdi-me no azul do seu olhar E assim como o sol que vem de manhã, você sorriu para mim E quando a tardinha de manso chegou, perdido nos teus olhos, me encontrou Você, para mim, foi sonho que eu não pensei em contar Mas aconteceu que um dia, perdi-me no azul do seu olhar E assim como o sol que vem de manhã, você sorriu para mim E quando a tardinha de manso chegou, perdido nos seus olhos, me encontrou Eu, assim perdido nos seus olhos, como agora eu estou E quando a tardinha de manhã, você sorriu para mim